Música Sarandi está promovendo mais uma edição da FEISA, tradicional feira de exposições do município. Até domingo, os visitantes poderão aproveitar uma programação repleta de atrações. A EMATER organizou um espaço para mostrar as novidades em tecnologias e práticas aplicáveis à propriedade rural. Este ano, na FEISA 2019, nós, o Escritório Municipal de Sarandi, trouxemos para o espaço da EMATER um assunto que está muito evidente no momento na atualidade da agricultura, que é o tema da defesa sanitária vegetal. A defesa sanitária vegetal é composta por diferentes pontos de avaliação. Dentro desses pontos que são avaliados, nós estamos abordando três principais que iniciam um processo de discussão. Um deles é relacionado com a prática da pulverização, tecnologia de pulverização, no uso de produtos na propriedade rural, a fim de que nós tenhamos, sim, um pulverizador em um equipamento bem regulado, com uma boa condição de funcionamento, que tenha tamanho de gota, que tenha pressão, que tenha uma boa qualidade de aplicação para garantir a eficiência do produto e evitar a contaminação ambiental. Isso tudo associado com outros dois fatores. O uso dos equipamentos de proteção, que são essenciais para que o produtor possa garantir a sua segurança, reduzindo o risco de contaminação, em especial na manipulação, desde o abastecimento do pulverizador, a própria prática da aplicação. E o terceiro momento, que é o depósito de embalagens e também dos agrotóxicos dentro da propriedade rural, que é um tema sempre muito discutido e que também é importante, a fim de evitarmos problemas de contaminação dentro da propriedade, a contaminação dos produtores, mas também contaminações ambientais. Então, com esses três elementos, nós conseguimos agregar um tema que é extremamente importante, reduzindo o impacto ambiental, melhorando a qualidade de vida das pessoas, reduzindo os riscos de contaminação e melhorando a eficiência dos produtos para que nós possamos usar racionalmente os chamados agrotóxicos, que eles cumpram o seu papel e que a gente não tenha, então, um agravamento de problemas que acontecem no Estado. É exemplo de alguns produtos que vêm sendo questionados quanto à sua viabilidade. A FEISA, Feira de Exposições de Sarandi, segue até domingo. A EMATER organizou um espaço especial na feira e traz como destaques a atividade da bovinocultura de leite e a tecnologia de secagem e armazenagem de grãos na propriedade rural. Nós temos aqui no Espaço da EMATER o tema da armazenagem e secagem de grãos na propriedade rural associado com o tema da bovinocultura de leite. Por que nós estamos abordando esses dois temas no mesmo espaço? Basicamente, um levantamento realizado nas propriedades rurais do município de Sarandi, através do programa de gestão. Nós diagnosticamos que o custo médio de produção, baseado nas nossas diferentes situações, principalmente com dietas à base de pasto, a gente tem observado que mesmo tendo a oferta de forragem, nosso custo relacionado à ração atinge a faixa de 52% do custo total da alimentação. Isto, esse custo elevado na ração, faz com que o produtor precise buscar alternativas para minimizar custo e melhorar a rentabilidade da atividade. Assim, neste espaço nós temos a unidade que faz a secagem e armazenagem dos grãos, onde nós podemos armazenar o milho colhido na propriedade, e também a produção da ração, onde nós temos o desintegrador, o misturador e a composição da dieta para que a gente possa, então, fornecer a dieta com um custo mais apropriado, agregar valor à produção e também utilizar aquilo que nós já temos na nossa propriedade, dos grãos, com uma alta qualidade, que é o que o Silo nos proporciona. A 19ª Fena Milho foi realizada em Santo Ângelo. Confira os detalhes na reportagem de Deise Freire. Quem passa pela Mostra Tecnológica da Agricultura Familiar e Espaço Organizado pela Imater e pela Secretaria Municipal da Agricultura na Fena Milho Internacional, tem a oportunidade de conhecer diferentes tecnologias que contribuem para a geração de renda, melhoria das condições de trabalho, produção de alimentos para alto consumo e para manter a qualidade do que é produzido na propriedade. Também é convidado para se inspirar com embelezamento de arredores e propostas de saneamento básico que contribuem com a promoção da saúde. Há muito o que se ver por aqui. Energia solar fotovoltaica, secagem e armazenagem de grãos na propriedade, sistema semi-hidropônico para a produção de hortaliças, nutrição e sanidade animal na atividade leiteira. A Mostra de Abelhas Sem Ferrão tem sido uma atração à parte. Muita gente tem passado para conhecer mais sobre o manejo e o mel produzido por elas. Mais de 300 pessoas participaram do dia de campo que aprofundou temas apresentados durante a mostra. Finalidades e importância de utilizar tecnologias adequadas para a aplicação de fungicidas e inseticidas, produção de morangos e hortaliças em sistema semi-hidropônico, adoção de tecnologias que melhoram as condições de trabalho e contribuem com a garantia da produção de alimentos, produtos, nutrição, sanidade e bem-estar animal com o uso de fitoterapia e homeopatia, adoção de práticas conservacionistas do solo e a importância de gramíneas de verão na rotação de culturas, a importância do saneamento rural na qualidade de vida e preocupação com a contaminação da água, cuidados com embelezamento de arredores em residências do meio rural e qualidade de vida. Foram muitas informações para inspirar ideias a serem adotadas. O Seminário de Produção Orgânica de Alimentos e a comemoração dos 35 anos dos Jogos Rurais Sol a Sol em Santo Ângelo também atraíram o público. A área interativa com bolãozinho de mesa e milho no boraco diverte e integra muita gente. Diariamente na Casa Colonial também são elaboradas pelos clubes de mães do município receitas típicas de milho. E por falar nestas delícias, o Festival de Pratos Típicos de Milho reuniu 37 municípios no dia 2 de maio e comprovou através de 84 receitas a versatilidade e a importância do milho na alimentação humana. A Imater também está presente no pavilhão da agroindústria familiar que funciona todos os dias, com a distribuição de materiais técnicos e orientações sobre implantação e legalização da agroindústrias. A Expo Dinâmica é um espaço voltado ao agronegócio na Expofeira de 3 de maio. Confira as tecnologias que foram compartilhadas pela Imater nesse setor. A Expo Dinâmica é uma das atrações permanentes na Expofeira de 3 de maio. É um setor voltado ao agronegócio. O que, por exemplo, pode ser conferido nesse setor, Leonardo? Aqui nesse setor está evidenciado todo o potencial de máquinas, insumos, toda a força do agronegócio. Onde toda a tecnologia do setor do agronegócio está envolvida nesse setor. Temos atrações, como diversas máquinas e equipamentos, desde a pequena propriedade até a grande propriedade. Então, temos trator hoje com tecnologias de piloto automático, com GPS embutido, na qual, então, todo esse setor aqui está envolvido no setor do agronegócio aqui em 3 de maio, na Expo Dinâmica. Aqui no espaço Gilson Grando, o quiosque da Imater, durante a Expofeira, são diversas as alternativas para a diversificação da produção e também tecnologias para garantir segurança e soberania alimentar, além de propostas para o embelezamento de arredores. O que nós podemos conferir, por exemplo, Sueli? Conferimos aqui no início um açude, onde nós temos a piscicultura, a atração total das crianças nesta feira, tem nos visitado para isso. Estamos trabalhando também o tema agroindústria, onde nós estamos com a Casa Tertúlia, uma das últimas que está sendo, a documentação está sendo realizada pela Imater, né? Temos o nosso quiosque, onde aconchegamos a todos os visitantes que têm nos prestigiado nesse evento. Temos um forno também que nós estamos usando ele nas nossas práticas, estamos colocando fogo, fazendo uma batata assada, um milho verde assado enfim, retratando o nosso passado, onde a gente tem muitas coisas boas para lhe lembrar. Temos também um pergolado, onde a gente tem colocado a disposição dos nossos visitantes, uma área de descanso também, assim como na sua propriedade, onde eles também têm esse espaço importante na nossa vida, como pessoas, como seres humanos. Aqui no espaço da Imater, durante a Expofeira, em 3 de maio, se pode conferir um sistema semi-hidropônico de produção de alimentos. Newton, como funciona esse sistema? É um sistema de cultivo em sistema elevado e a adubação é feita via gotejamento com nutrientes que a planta precisa. E quais são as vantagens desse sistema? Por que seria interessante adotá-lo, seja na propriedade ou até mesmo na horta de casa, no meio urbano? Então, na verdade, são várias vantagens. Esse sistema permite o cultivo de forma limpa, um sistema que não precisa estar trabalhando abaixado, Então, hoje as pessoas procuram um sistema com menos penosidade e é uma produção limpa. Boi para bate quilo vivo, R$ 5,19, aumento de 0,19%. Vaca para bate quilo vivo, R$ 4,51, aumento de 0,22%. Cordeiro para bate quilo vivo, R$ 6,30, queda de 1,10%. Suíno tipo carne quilo vivo, R$ 3,36, aumento de 1,20%. Búfalo quilo vivo, R$ 4,57, queda de 0,44%. Leite litro, R$ 1,24, aumento de 2,48%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, produção orgânica em larga escala na Chapada Diamantina. A gente já volta!